Fala meus amigos do canal Força Natural, e aí como é que vocês estão, tudo bem? Nós estamos por aqui na região do Benedito Bentes, saindo né, aqui do Benedito Bentes Vamos ali em direção ao Shopping Pátio, né, e depois vamos virar ali à direita Pra pegar a Via Expressa, ou Avenida Menino Marcelo, em sentido P.R.E. Nós vamos lá no estaque, né, eu vou levar a dona Ana Malta no trabalho E aproveitar e ir fazendo esse vlog pra vocês aqui, tá certo? Hoje, hoje, a gente se ferrou aí com a manutenção do carro, né A bomba d'água foi o que apareceu aí de problema, era a bomba d'água Aí eu já aproveitei, já troquei a correia, a correia dentada, já troquei o tensor Já troquei o óleo, né, tava precisando, já fiz tudo logo Tá certo? E tá zerado aí pra gente rodar, só tá faltando fazer um serviço na suspensão ainda Que tá com barulhinho, provavelmente é a bandeja que tá com barulhinho na borracha E também o rolamento traseiro que tá com uma roncadazinha e a gente vai fazer em breve Mas dá pra rodar ainda e em breve a gente faz esse serviço Porque o rolamento desse carro aqui não é só o rolamento, é o cubo completo E o cubo completo dele é que vem com o rolamento Você vai trocar o rolamento traseiro e aí já compra com o cubo e tudo Cubo de freio, né? Mesmo sem tá agacho ele é trocado tudo de uma vez Aí ele é bem carinho, na época que eu comprei da outra Space Fox foi 700 reais Pelo um rolamento, né, por conta do rolamento a gente tem que trocar o cubo completo Mas é isso, aí eu vou segurar um pouquinho, ele ainda tá dando Tá roncando, mas eu já tenho experiência nisso aí Tá roncando um pouquinho, deixa ele roncar mais um pouquinho aí, depois a gente troca Então pessoal, nós estamos indo aqui agora em direção ao Estáquio Gomes Tá certo? Estáquio Gomes Benedito Bento e Estáquio Gomes Vamos fazer uma entrada, eu nunca fui no Estáquio, no Estáquio eu acho pra você Uma vez eu desci no Estáquio, mas desci É... Por... como é que se diz? Satélite, né? Eu fiz com o Street Views Eu vou entrar aqui na Água Mineral Solar Onde... Onde a gente... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou direto Eu vou pela Via Expressa, eu vou direto E na volta a gente... Olha o ônibus do CSA Viram aí o ônibus do CSA? É... Aí é onde eles treinam O campo do CSA é improvisado, é improvisório, digamos assim Que teve o problema lá do Mutange Lá do Pinheiro, afundamento de solo E acabou que o Mutange Que é uma parte abaixo do Pinheiro Também foi envolvida nesse problema E o CSA teve que sair de lá É... Vindo pra cá, pra esse campo Que antes era o campo do Corinthians Alagoano Tá certo? Aí agora aí é o campo do CSA Maravilha! Os azulinos aí, um grande abraço E aos... É... Amigos do CRB também, né? Os galos de Campina aí também Um abraço também, tá certo? Então a gente vai agora em direção ao Estáquio Gomes Eu nunca fiz essa região Estáquio Quero fazer junto com vocês hoje Pra mostrar pra vocês que é possível a gente Transitar, morar por aqui por cima Trabalhar aqui em cima mesmo Anamalta trabalha aqui em cima Como ela trabalha na área de educação Trabalha em duas escolas aqui na região É... Da parte alta da cidade Então fica por aqui mesmo Não desce nem pro centro Não vai pra longe Hoje eu é que tenho que ir pra o farol Todos os dias Aí fica mais complicado Tá certo? Mas é assim mesmo É... Vamos se organizando e fazendo... Fazendo as coisas dar certo Então pessoal, como eu tava falando Eu aproveitei e troquei o óleo do carro Né? Coloquei o óleo zero Troquei a correia dentada Troquei o filtro de óleo Troquei o filtro de ar Aí deu 420 reais E mais 150 de mão de obra Do nosso amigo lá O... O mecânico Tá certo? Mas aí ficou tudo zerado Tava precisando fazer Pra poder o carro ficar Na moda aí Pra gente rodar aí Por mais um tempo, né? Eu sempre gosto de Quando eu vou trocar Trocar... Colocar as coisas que estão É... Preventiva no caso Não é nem É... Tirar porque deu defeito Mas a preventiva Foi o caso da... Da correia dentada Do tensor O tensor também Troquei o tensor Toquei Bomba d'água Tensor Correia Filtro de óleo Filtro de ar O que mais, meu Deus? O óleo Pronto Foi isso Então deu uma geral aí Na parte de... De arrefecimento Que tava vazando água A bomba d'água tava com... Desgaste Lá no local Onde ela encaixa O ferrujo Já tinha comida Era uma marca boa Magnete Marelli Era a marca E agora parece que a marca É Ubra É uma marca boa também Segundo a informação Do próprio mecânico E do pessoal Da casa de peça É o que é usado hoje Na... Pra esses carros Originals Então A gente se substitui Pela uma peça original Uma peça boa Uma peça de... É... Boa no mercado Né? Que tem nome no mercado Então tá tudo certo Já estamos aqui testando Né? É... Ele disse que eu desse uma volta E ficasse de olho Pra ver se... Se... A temperatura ficava equilibrada Né? Ficava dentro do padrão E por aí... Por aí vai Tá certo? Chegamos aqui, ó Né? Do Benito Bentes Até o... Até o hospital Ali à esquerda Vocês veem O hospital Metropolitano de Maceió À esquerda não À direita Deu seis minutos Seis minutos e quarenta Ali, ó Ali tem O hospital Metropolitano de Maceió Tudo no... No complexo só ali, tá? Uma base descentralizada Do SAMU É... O hospital do coração de Alagoas Que é o hospital do coração do estado O Emoal Tudo funciona dentro desse complexo aí Do... Do hospital metropolitano de Maceió Tá certo? Então é o hospital metropolitano É o hospital do coração De Alagoas É o Emoal E uma base descentralizada do SAMU Também Funciona Nesse complexo aí Hospitalar Tá certo? Tudo novo Zerado, tá? Tirando o SAMU, né? Que o SAMU O governo precisa olhar com outros olhos Para o SAMU Para ver se coloca a ambulância nova É... É... Renova a frota Porque o negócio tá... Tá precisando mesmo Tá precisando Tomara que agora volte, né? O governo federal Entregar novamente a ambulância Para ver se... Se a gente consegue renovar a frota aqui do estado Porque tá... Um sucatão danado Tem... Algumas... Que... Que estão... É... Novas Mas... São poucas Eu não... Estou indo com o seu pai E foi me levar São poucas Maravilha? É... Mas eu avisei E o seu pai também avisou Então pessoal Nós já chegamos aqui ó Na PRF Estamos chegando aqui já na PRF Tá certo? Tá certo? E... E... E aqui é o Detran Aqui é o Detran Do lado direito Tá certo? Tá Ali na frente Ela tá ali na frente É a rotatória O tempo hoje em Maceió Tá nublado Não está aquele sol 100% Tá nublado Tá cheio de nuvens Então vamos lá pessoal Já estamos aqui ó Entrando aqui na BR-104 Em direção ao aeroporto É essa direção aqui Que a gente vai É... Que nós vamos em direção Ao aeroporto de Maceió E também É... Vamos passar em frente A o... Ao HU Que é o hospital universitário E também passar em frente É... A UFAL Tá? Pra os meus amigos aí Que estão querendo É... Vídeos sobre a UFAL A gente vai passar agora Em frente ao UFAL Eu não vou entrar Porque eu tô indo Deixar a Ana Malta No trabalho Mas... Talvez na volta Porque na volta Eu vou ter que fazer Um retorno lá Pra poder entrar na UFAL Eu vou ter que ir lá Na... 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 Na coisa A UFAL É aqui pessoal Logo à direita Aí na frente Essa passarela aí Fica em frente A... A Universidade Federal de Alagoas Tá? Essa passarela aí É... Ela é própria aí Da... Da própria Universidade Pra o pessoal passar Tá vendo aí ó A circulação de pedestre Onde o ônibus Tá entrando aí Todos os ônibus Que vão lá pra cima Eles passam por dentro Do campus Né? O campus dá mais ou menos Um quilômetro E alguma coisa Até lá no final E os ônibus Vão até o final E volta É muito longo aí É grande lá dentro E... E o pessoal É... Que pega ônibus Que vem de todas as regiões Seja do norte É... Da praia Da região Sul da cidade Lá de Trapiche Prado Pra aquela região Todos os ônibus Que vem de lá pra cá Eles passam por ali A mulher tá indo A pé Tá vendo bem daí Alguns condomínios Então pessoal Vocês que querem vir morar Pra estudar aqui em Maceió Também tem a oportunidade Ó É... Logo aqui na frente Eu já passei Tem uns condomínios ali atrás E tem outros condomínios Por aqui também Que é bem próximo Da... 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 Da UFAL Que até de bike Dá pra vocês irem Né? Dá pra ir De bike Aqui ó Aqui é pronto Aqui A esquerda ali ó Tem uns condomíniozinho Que... Que... É... Dão antigo par Muita casa Tá? Não sei se é fácil Alugar É o mais próximo Que é a Vila Madalena É só você colocar aí No Google aí Vila Madalena É bem pertinho Da UFAL Aqui dá pra ir até andando Se for o caso E aqui do lado de cá Já é Inocop E Estáquio Gomes Tá certo? Já é Inocop E Estáquio Gomes Eu vou entrar logo ali na frente No Estáquio Na verdade Nem precisaria eu entrar Dava pra eu ir direto E fazer o contorno Não sei mais Eu vou entrar aqui No Estáquio Gomes Pra... Os nossos inscritos Viajar até o Estáquio Comigo Tá certo? E lá a gente encerra Esse vídeo Mas vocês já viram Se vocês moram É... Vem pra cá estudar E aluga um... E aluga um apartamento ali Onde eu comecei o vídeo Que é na região do Benedito Bentes Onde tem muitos apartamentos Baratinho ali Assim pra alugar Não é tão caro É bem acessível Em torno de 600 700 reais O aluguel 700 Por aí Então De lá pra cá Né? Dá pra três pessoas Rachar E morar Num lugar seguro Né? Pega o ônibus na porta Vem se embora pra cá Pra Alphal Deu o que? Deu... Estourando oito minutos Que a gente tá aqui Com nove minutos de vídeo Mais ou menos Doze minutos de vídeo Aqui ó Entrando pro Estáquio E no Copa Essa é a região Aqui a gente tá pisando Já no Estáquio O Estáquio Gomes É um conjunto Olha o cabelo da menina É... Bonito Então pessoal Aqui ó Entrando É... Nessa avenida aqui Já é Na avenida Do Estáquio Gomes Tá certo? Estáquio Gomes Aqui lá pra dentro A gente vai dar Lá naquela região Onde... Onde eu Outro dia Gravei Mostrando a expansão Do bairro Cidade Universitária E tal Total Aqui tem de tudo Tem posto Tem posto de saúde Tem escola Tem... É... Lojas Tem tudo aqui O que você imaginar Tem Tem até UPA Tem agora Tá certo? Aí a gente vai Nós vamos aqui por dentro Ó Isso aqui é a área verde Né? A área verde Que poderia ser mais aproveitada A prefeitura fazer um projeto Pra essas áreas verdes aí Ficar bonitinho Arrumada Né? Ia ficar bem legal Umas quadrazinhas de esporte Os locais pra o menino brincar Subir, descer Daria ficar aí bem legal Aí se tivesse uma área verde Aqui nessa região, né? E aqui tem os pontos comerciais Que a galera também É... Aqui tem uma feira Dia de sábado e domingo Parece que é sábado e domingo Aqui tem feira também Ó É do lado direito ali a feira Ali tem um supermercado Que fica na região da feira Camarão Vinte reais o quilo Olha A Ana Malta tá aqui comigo Tava caladinha aqui Porque ela tá tensa hoje Boa tarde, gente É o primeiro dia Que ela vai pro trabalho Aqui, né? Então a gente fica naquela Aquela tensão Mas já disse a ela É só o primeiro dia Dando em barriga O frio na barriga No primeiro dia Mas é isso, pessoal Dê um boa tarde aí Pra nossos inscritos Ana Malta Boa tarde Eu já dei Boa tarde, gente É isso aí, pessoal Então estamos Finalizando aqui Pra vocês Tá certo? O nosso conteúdo De hoje Agradecendo A sua participação Aqui junto Conosco No No canal Força Natural Tá certo? Do Benedito Bente Até o Estáquio Gomes Muito obrigado A todos Fiquem todos com Deus Até o próximo Conteúdo Amanhã Sem falta Até o próximo Conjunto Se Deus quiser Tchau, pessoal Valeu Tchau, gente